da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai. Vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai. Vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos aplaudir a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando o refrão do nosso salmo. Vós, jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Vós, jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Nos encontramos já nessa primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, uma expressão dele muito ousada. Aliás, ele está dizendo que aquilo que ele está dizendo que aquilo que ele vai dizer é insensatez, mas ele diz, né? Oxalá pudesse suportar um pouco de insensatez da minha parte, na verdade, vós me suportais. Daí ele diz, sinto por vós, sinto por vós, um amor ciumento, entendendo bem, essa palavra ciumento, não é o ciúme, ciúme, ciúmezinho, banal. Não, se trata de um zelo, claro, São Paulo amava aqueles a quem ele evangelizou, digamos, com amor de posse. Ele fez algo importante por eles, mas vamos colocar a frase toda, sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus tem por vós. E aí está a ousadia, que ele sentia um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus tem por vós. Quer dizer, Deus tem por vós também um amor ciumento. Por quê? Porque somos dEle, lhe pertencemos. E mais do que tudo, foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem nos resgatou. De acordo com a primeira, de acordo com o evangelho, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, aquele homem que encontra um tesouro no campo. Daí o deixa escondido, ali, para que ninguém saiba, porque o terreno tinha proprietário, proprietário não, nem imaginava que houvesse um tesouro ali escondido naquele terreno. O que é que Ele vai? Ele vai, Ele vende tudo aquilo que tem, quer dizer, fica extremamente pobre, porque Ele vendeu tudo, ficou sem, sem nada. Para quê? Para ir e comprar aquele terreno. O dono até deve ter estranhado, porque que Ele queria comprar aquele terreno, porque ali Ele encontrou um tesouro. Ele encontrou um tesouro. Esse tesouro é você. Por causa disso, justamente, Deus tem um amor, deixa eu dizer assim, com termos humanos, mas você vai me entender, aguente um pouco também de insensatez, da minha parte, né? Deus tem um amor possessivo, por você. Só que um possessivo, mais do que aceitável, porque primeiro Ele nos criou, nos criou para Ele. E segundo, porque nós entramos por esses caminhos e descaminhos da vida, Deus teve que encontrarmos. E encontrou, estávamos perdidos ali, como aquele tesouro num campo. Você já imaginou um tesouro perdido num campo? Se você vai olhar para a sua vida, muitos de nós poderíamos dizer, eu era realmente... Você talvez nem ouça dizer um tesouro, né? Mas Deus diz que você é um tesouro. Mas você diria, eu estava escondido, perdido num campo. Ninguém sabia que eu estava ali e ninguém sabia que eu era este tesouro. Foi o Senhor que veio e justamente para poder me possuir, Ele vai e vende tudo. Quer dizer, o que Jesus fez, despindo-se da própria divindade e vindo e fazendo-se homem. Gente, nós não calculamos o que significa isso. Imagine se você, se fizesse uma formiguinha, para salvar uma formiguinha. Só que é muito mais, é infinitamente mais aquilo que Jesus fez. Ele encontrou você, escondido num campo e por causa de você, Ele deu tudo para comprar aquele campo e daí possuir você. Então é mais do que justo que Ele tenha um amor possessivo por nós. Um amor de zelo, Ele não quer perder você. Deixa eu dizer, você é o tesouro de Deus. Sem falsa humildade, mas com muita convicção diga, eu sou o tesouro de Deus. Ele deixou tudo para trás. Abriu mão de tudo, para comprar esse terreno e me encontrar. Hoje eu sou do Senhor, com mais convicção, eu sou o tesouro de Deus. É importante que você leve a sério, muito a sério isso. E a outra parábola é aquela da pedra, da pérola preciosa. Do primeiro, é encontrado. Encontrado, está ali. Já o outro, é procurar. A pérola, ela é procurada. É um negociante que procura pérolas preciosas. Deus estava procurando você. Quanto tempo Ele teve que gastar para encontrar você? Graças a Deus, muitos de nós fomos encontrados, como pérolas preciosas. Pelo Senhor, na nossa juventude. Alguns até mesmo, na sua infância. Mas, quantos de nós gostamos? Mesmo quando fomos colhidos na juventude. Quanto tempo perdido, meu Deus. E quanto risco. Quanto risco. Eu conto sempre, que um colega, muito colega meu. Que era, inclusive, o meu defensor. Lá naquele bairro de periferia, quando nós morávamos lá. Naquele tempo, a cachoeirinha onde eu morava. Era o início do bairro. Era uma periferia. Você sabe tudo aquilo que acontece numa periferia. Eu tinha um colega, que era, inclusive, o meu defensor ali dentro. Ele conhecia os colegas. Conhecia o que chamaríamos dos trombadinhas daquele tempo. Ele era pretinho. Muito distinto. De uma família excelente. Mas, da cor. E, com isso também, ele tinha muita proximidade. Da turma, dos trombadinhas. E, ele era o meu defensor. E, eu estava sempre com ele. Ele fazia questão que eu estivesse. Iamos ao colégio juntos. Voltávamos do colégio juntos. Depois, fomos pro Liceu, Coração de Jesus. Ele era muito melhor do que eu. Porque, inclusive, para irmos para a adoração. Todos os meses, nós fazíamos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Durante a noite, na igreja de Santa Ifigene, que é a igreja de adoração perpétua. Nós íamos de noite. Saímos de casa, para estar chegando pelas nove horas da noite, ir lá. Porque, às dez horas, começava a adoração. E, a minha mãe, inclusive, aceitava. Porque, esse meu colega ia comigo. Eu estava defendido. Só que, depois, as coisas foram. E, eu acabei indo para o seminário. Porque, Deus, acabou me encontrando. Viu algo de precioso em mim. E, eu fui para o seminário. Só que, esse meu colega, permaneceu lá. Naquele bairro de periferia. Eu era padre novo. Bem novo. E, ele já estava morto. Você sabe, como é que, essas pessoas moram. E, você? O quanto, Deus, teve que fazer, para encontrar você? Tenho a certeza, que foi muito mais, do que, aquele, homem, negociante, que procurava pérolas preciosas. Porque, Deus, viu que, você, era uma pérola. Preciosa. Que risco, você, correu. Como, eu corri, também. Eu, podia ter terminado, como, aquele meu colega. Você, podia ter terminado, da mesma forma. Se, você vai olhar a sua vida. Se, você vê os seus colegas. Mesmo você, que foi encontrado, como, jovem. Se, você, desse os seus colegas. Vários, de vocês, me contam. Se, colegas, ia por causa da bebida. Por causa da droga. Por causa dessas corridas, frenéticas de carro. E, por tantas outras coisas. Também, porque, acabaram, contraindo, a AIDS. E, você sabe, porque, que eles contraíram, a AIDS. Eles, já morreram. Alguns, estão enterrados. Na bebida. Na droga. Na prostituição. E, você, foi, colhido. Pelo Senhor. Você, é posse, do Senhor. Porque, também, como está na primeira parábola. Para ele, poder comprar, aquela pérola preciosa. Ele, é obrigado, a vender, tudo o que tinha. Mas, compra, aquela pérola. Jesus, comprou, em você. E, a que preço? Além, do preço, de, despir-se, da sua divindade. Fazer-se, homem. Jesus, além, de, todo, sofrimento, que teve. Durante, toda, a sua vida. E, ele, no final, da sua vida. Deu, a vida, por, você. Foi, vida, por, vida. E, veja. Que, jeito, é, que, ele, deu, a vida, por, você. Eu, nem, preciso, narrar. Você, conhece, bem. O que, é, que, foi. A paixão, a, crucificação. E, a morte, de, Jesus. Ele, comprou, você, o preço, do, sangue, dele. Veja, o seu valor. Diga comigo. Eu, sou a pérola, preciosa, do Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor, foi, me, procurar. Me, encontrou. Me, comprou. Agora, eu, sou, posso, e, tu. Eu, sou, a, pérola, preciosa, do Senhor. Aí, você, começa, a, perceber, o valor, que, você, tem, para o Senhor. E, como, é, justo, que, ele, tenha, para, com, você. Um, amor, de, posse. Um, amor, possessivo. E, vocês, estão, entendendo, muito, bem, o que, é, esse, amor, possessivo. Se, um pai, se, uma mãe, zela, pelo, seu filho. Especialmente, se, desmancha, em amor. E, se, desmancha, muitas vezes, em sofrimento, em terrível sofrimento. Quando, um filho, se, desvia. E, muitos pais, talvez, tenham, essa experiência, essa experiência dura. Ver, assim, o seu filho, a sua filha. E, como, é, doloroso, isso. Imagine, o que, é, que, Deus, faz, por nós. Por isso, uma vez, que, você, é, o tesouro. E, eu, sou, o tesouro. O que, estamos, tomando, pessoalmente. Podemos, dizer, nós, somos. Mas, é, muito, melhor, dizer. Você, é, o tesouro. Eu, sou, o tesouro. Eu, sou, a pérola, preciosa. Você, é, a pérola, preciosa, do Senhor. Eu, não, posso. Você, não, pode, perder. Você, não, pode, perder-se. Você, não, tem, o direito. Claro, Deus, te dá, liberdade. E, aí, está, o terrível, mistério, da liberdade, que Deus, dá, a nós, pessoas, humanas. Mas, eu, posso, dizer, sem medo. Você, não, tem, o direito, de perder-se. Porque, você, foi, comprado, por um preço alto, 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 alto. Repete comigo. Porque, eu, sou, o tesouro do Senhor. Porque, eu, sou, a pérola, preciosa, do Senhor. E, faz, o gesto, eu, não, posso, me, perder. É, mais, do que, justo, que, o Senhor, tenha, para, comigo, um amor possessivo. Eu, sou, posse, do Senhor. E, daí, você, entende, perfeitamente, a frase de São Paulo. Sinto, por vós, um amor ciumento. Um amor possessivo. Semelhante, e a palavra-chave, está aí. Semelhante, ao amor que Deus, tem, por vós. E, daí, ele, termina, dizendo. Eu, é que vos, desposei, ao único, esposo. Apresentando-vos, a Cristo, como, virgem, pura. Nós, não éramos, nada. Mas, alguém, nos, apresentou, ao Senhor. Alguém, nos, desposou, com o Senhor. Alguém, foi, instrumento, de Deus. Uma pessoa, um movimento, um tipo, de curso. Um tipo, de experiência, da qual, nós, participamos. Uma pregação, não sei. Alguém, fez isso, que São Paulo, fez. Eu, é que vos, desposei, ao único, esposo. Apresentando-vos, a Cristo, como, virgem, pura. E, aí, nós, podemos, concluir, dizendo. Realmente, ele, é o esposo. Nós, somos, a noiva. Só, estamos, esperando, o esposo, vir, para acolher-nos, como, noiva, para sermos, esposa, para sempre. Esse dia, está, cada vez, mais próximo. Porque, hoje, a vinda do Senhor, está mais próxima do que ontem. E, bem mais próxima do que, na semana passada. Você viveu, na semana passada, não viveu? Eu tenho certeza. Você viveu, na semana passada. Você viveu, no mês passado. E, nós, estamos, muito, mais perto, do Senhor, do que, no mês passado, e, do que, no ano passado. A, cada dia, de quando eu, comecei a pregação, até agora, nós, estamos, mais perto, da vinda, do Senhor. Mas, se o Senhor, não vier, você está, mais perto, de ir, para encontrar-se, com o Senhor. Está, não está. É. Eu repito, mais uma vez, eu fico admirado, que só está morrendo, gente, que nunca morreu. Então, Eu e você, somos, candidatos. Uma vez, que está morrendo, gente, que nunca morreu. Todos, nós, somos, candidatos. E, não sabemos, quando, isto, acontecerá. Ou, o Senhor vem, ou, nós, vamos. E, precisamos ir, como, noiva. Como, virgem, pura, preparada, para o seu esposo. Porque, também, a nossa morte, será, um encontro, nosso, com o Senhor. Por isso, vale, a pena, viver, como, Santa Rosa, de Lima. Porque, na verdade, o que São Paulo, diz, é, pura, verdade. Eu digo, e você, repete. Sinto, por vós, um amor, ciumento. Semelhante, ao amor, que Deus, tem, por, tem, por nós. Tem, por vós. Tem, por vós, isto. Fui eu, que vos desposei. A um único esposo. Apresentando-vos a Cristo. Como, virgem, pura. Obrigado, Senhor. O Senhor, é o esposo, eu sou a noiva. O Senhor, é o Senhor, que procura o tesouro. Eu sou o seu tesouro, Senhor. O Senhor, procura pérolas. O Senhor, o Senhor, me encontrou. O Senhor, me possuiu. Obrigado. Eu sou a sua pérola preciosa. Pode aplaudir a você mesmo. Pode aplaudir os colegas ao seu lado. Porque, verdadeiramente, você é o tesouro do Senhor. Você é a pérola preciosa que Ele encontrou. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play.